Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O nosso tema hoje tem a ver com uma questão econômica e uma questão climática, uma que é o avanço da cana no cerrado. Quer dizer, a cana começa a sair de São Paulo, ela começa a migrar para o norte de Minas, Goiás, Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Isso tem implicações tanto na agricultura, na questão do clima e na questão econômica. O impacto da cana nessa mudança nos pequenos municípios e também o que muda o cerrado na produção de arroz, feijão, de comida, com o avanço da cana. Isto é um lado que preocupa os pesquisadores da Unicamp. E está aqui comigo o professor Jurandir Zulu Júnior, que é o atual coordenador da coordenadoria dos centros e núcleos da Unicamp, o CEPAGRE, o perdão, o COSEM. E o Jurandir é o pesquisador do CEPAGRE, que todo mundo conhece, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas Climáticas Aplicada à Agricultura da Unicamp. Também eu tenho como convidada a Vivian Helena Capacle Corrê, que teve sua tese no Instituto de Economia, com o título que foi desenvolvimento, o título da sua tese foi o desenvolvimento e a expansão recente da produção agropecuária no Centro-Oeste. Ela acabou de defender, defendeu no começo de... Defendi em fevereiro. Em fevereiro de 2013, essa tese. E é importante porque ela foi, pesquisou, foi em loco observar essa expansão da plantação de cana no Cerrado Brasileiro. Eu queria começar o programa numa pergunta mais geral. Qual foi o primeiro impacto dessa produção de cana no Cerrado? Jurandir, pode começar. Então, o que nós temos constatado é essa expansão, como você comentou. Nós temos uma região tradicional em São Paulo, a região de Ribeirão Preto e Piracicaba, são duas regiões tradicionais. A de Ribeirão continua forte, a de Piracicaba já começa a ter dificuldades pela mecanização. Mas dentro de São Paulo já tem uma expansão na região Oeste, substituindo outras culturas, principalmente pastagem, e na região Centro-Oeste também, que motivou o trabalho da Vivian e de outros colegas. Tanto a questão econômica, demográfica. Porque a cana é uma cultura tradicional, está aqui no Brasil desde mais de 500 anos. Principalmente Piracicaba. São regiões muito... Essa Piracicaba está, mesmo Campinas, está desde o século XVIII. Você tem plantação, porque essa região produzia açúcar. É, é uma região... A cultura é muito tradicional aqui no Brasil. É uma cultura muito importante. Tem toda a questão dos biocombustíveis. É uma cultura que, a princípio, tem uma adaptação mais rápida ao aumento das temperaturas. Em alguns levantamentos que nós já fizemos. Em compensação, outras, como café e grãos, já teriam um impacto maior, negativo. Ela produz açúcar, como você falou, alimento, produz combustível, produz outros materiais. Então, ela é muito importante. E a motivação do nosso trabalho é exatamente avaliar o interesse entre a expansão com os impactos. Com os impactos. E também aqui em São Paulo, na região oeste, ela tem... Ela é uma cultura que substitui outras, tradicionalmente. Ela já fez isso aqui em São Paulo, em Ribeirão, substituindo café, laranja... Ela substituiu a laranja e o café, né? E agora no oeste, ela substitui... E as pastagens que estão lá naquela região de Presidente Prudente, aquela parte mais oeste de São Paulo, né? Ela é de substituição mesmo, né? Então, acaba empurrando outras culturas ou eliminando. Se essas culturas não migrarem para outras regiões, como nós temos, né? O trabalho da Viva tem constatado, né? Constatou. Culturas como as alimentares, né? Arroz e feijão, que são importantes da nossa dieta, né? Perderam um pouco a importância, mas continuam importantes. Ela acaba ou empurra ou reduz muito a área, né? O que é curioso é que Goiás passou da sexta posição de produção para a segunda posição, né? E tendem a aumentar esse, daqui a pouco, não sei, mas pode até superar São Paulo em breve, se continuar essa expansão. Eu queria que a Vivian falasse, você que foi lá ver e que fez a tese nesse sentido. O que você anotou lá? Então, voltando um pouco para o que o Jurandir estava falando, que o Estado de São Paulo ainda é o principal produtor de cana-de-açúcar no Brasil. Então, ele responde por cerca de 80% da produção. 80% da produção de álcool. Mas, em razão da dinâmica da produção de cana-de-açúcar, que é muito mais por ocupação de novas áreas, em relação ao crescimento de produtividade, nós vimos que essa cana, ela precisa avançar para outras áreas. Ela precisa crescer por ocupação de áreas. Ela cresce por esse modelo. Então, ela está ocupando áreas limítrofes do Estado de São Paulo. Então, que seriam os estados ali do Centro-Oeste do Brasil. Então, hoje, Goiás, já no Centro-Oeste, é o principal produtor de cana-de-açúcar e temos também o Mato Grosso do Sul. Então, nesses estados, a cana está ocupando áreas que antes eram destinadas a outras culturas, principalmente arroz e feijão, que eram culturas tradicionais ali, naquela região. E o arroz e feijão migrou para onde? O arroz e feijão, ele foi eliminado da esfera de produção. Lá? É, lá. Ele não migrou dentro do Estado para uma outra região, por exemplo? Ele simplesmente... E não migrou para o Mato Grosso, porque o Mato Grosso, principalmente o Mato Grosso do Norte, tradicionalmente é gado. O Mato Grosso é soja e pecuária bovina. Soja e pecuária bovina. Soja e pecuária bovina. Então, a cana, eu fiz uma análise na tese de efeito escala e efeito substituição. Então, a cana-de-açúcar, nos últimos anos, dos censos agropecuários de 1995 e 2006, ela substituiu cerca de 300 milhões de hectares. Então, assim, não dá para saber, nós não conseguimos identificar quais eram essas áreas, do que era destinada para quais culturas, mas conseguimos verificar que a cana, então, ela está ocupando essas áreas. Substituiu cerca de 30 milhões de hectares. O que é curioso, só associar nisso, é que o desmatamento cresceu, no último ano, 28%. Isso que é uma coisa curiosa, ele cresceu 28% e ele invade parte do Mato Grosso, Pará, tradicionalmente, sempre o Pará. E, normalmente, essa invasão é em terra devoluta, não é isso? Normalmente, a invasão é grilagem, a maior parte desse desmatamento é grilagem em terra devoluta, porque aquela tendência é que você tira o gado daqui, aí você desmata, joga o gado e amplia a fronteira agrícola. É isso? É. Quer comentar uma coisa? Na região do Centro-Oeste, quando eu estive lá em Goiás, visitando os municípios que são produtores de cana, em que eu verifiquei, em conversa também com pecuaristas, é que, em razão da rentabilidade maior que a cana confere, os pecuaristas, eles migraram a atividade. Ou eles abandonaram a atividade pecuarista e passaram a produzir cana de açúcar, arrendando para as usinas, ou eles venderam essas terras para produtores de cana de açúcar e migraram para regiões mais ao norte, ou o norte do Mato Grosso e áreas do Pará também, que estão sob a influência do bioma Amazônia. Então, até surge a questão do desmatamento, é o boi que está desmatando, é a cana que está desmatando, então não temos como falar quem é que desmata, o responsável pelo desmatamento. Mas, então, estão todos inseridos nessa dinâmica de ocupação de novas áreas. Então, se a cana chega com maior rentabilidade e a pecuária busca outras áreas, então, vamos dizer que a cana também faz parte dessa dinâmica de desmatamento. Então, nos últimos anos, nós pegamos dados de desmatamento da Amazônia, houve uma redução da taxa de desmatamento. Mas, em compensação, o Cerrado e Pantanal tiveram um crescimento de área desmatada. Então, até dizem que os outros biomas são amortecedores de desmatamento da Amazônia, do bioma Amazônia. Aí eu te pergunto, João André, isso... Na questão da pastagem, ou do gado, nós tínhamos um número até da Embrapa aqui, que a capacidade de suporte do nosso pasto é baixa. Então, tinha meia cabeça por hectare e uma cabeça a cada dois hectares. Mais ou menos isso. Na verdade, é um hectare por cabeça, a média, não é isso? O número que tinha aqui era meia cabeça, não existe meia cabeça, é uma cabeça a cada dois hectares. É uma produção extremamente extensiva. É extensiva. Um pouco de tecnologia, um pouco de política nessa área, se dobrar a capacidade de suporte, já não precisa desmatar. É isso que a tecnologia, especialmente agrícola, agropecuária, tem procurado colocar, só que aí precisa de uma política de incentivo. Mas isso, a grande questão, quer dizer, nós já fizemos inúmeros programas aqui com o pessoal da escola, mesmo o pessoal do Sepagre com o Wilton, o pessoal da Embrapa, todo mundo bate na mesma tecla que você estava falando. Não precisa aumentar um centímetro a mais de terra para dobrar a produtividade do campo brasileiro. Tanto é que a cana consegue, com altíssima tecnologia. Mas ela pode, mas também a produtividade está estagnada. Em 80 toneladas por hectare, já não tem aumentado há muito tempo. A cana. A cana tem ficado nessa faixa, a comercial, não de pesquisa, de pesquisa é elevada, porque é controlada, mas a comercial mesmo fica na faixa de 70, 80 toneladas por hectare. O que eles estavam querendo é atingir quase 100 toneladas por hectare, não era essa a ideia? É. Aumentar essa produtividade, mas não estão conseguindo. Já há um bom tempo. O que eu queria fazer uma pergunta que eu vi no trabalho de vocês, que é o seguinte, é que não tem uma nova qualidade de cana para o cerrado. O melhoramento tem sido... Melhoramento genético, não houve um melhoramento para o cerrado. Quem tem feito alguma coisa para o cerrado é o IAC, por incrível que pareça, dos programas que nós conhecemos, que é o IAC, a Ridesa, o CTC, o antigo Copersucar, que nós tivemos acesso, nossos colegas conseguiram entrevistar alguns pesquisadores. O IAC tem feito, mesmo sendo de São Paulo, ele tem desenvolvido, tem trabalhado muito com usinas do Centro-Oeste. E a Embrapa? A Embrapa, ela é mais recente na área de melhoramento da cana, embora desses quatro programas, ela tem uma porcentagem muito pequena no mercado, só que ela é dos quatro que tem uma preocupação maior com mudança climática. Os outros programas, normalmente, tem uma preocupação maior com a próxima safra, com as próximas safras. Isso que é importante cerrar. A Embrapa tem a preocupação com a questão climática. Com a questão climática, porque uma nova variedade leva, em média, de 12 a 15 anos de desenvolvimento para chegar no campo. Tudo isso? Tudo isso. E com investimento contínuo, investimento elevado. Nós tivemos oportunidade de conhecer o próprio programa do IAC. É um investimento, tem um melhoramento tradicional, o melhoramento transgênico. São 12 anos, pelo menos. Isso nos grãos também acontece. Porque toda essa coisa do cerrado, que é a soja, tradicionalmente, é coisa da Embrapa. É a pesquisa da Embrapa, que chegou naquela soja do cerrado, que tem uma produtividade imensa. No caso da soja, tem as empresas também, as empresas privadas que desenvolvem. Mas, no caso da cana, aqui tem uma preocupação maior com mudança climática nesses quatro programas, que nós conseguimos entrevistar, porque tem todo um segredo também envolvido. Mas, nesses quatro nós conseguimos. A Embrapa é que tem uma preocupação maior, porque é uma preocupação de médio e longo prazo. Então, o desenvolvimento tem que começar agora, estimar a condição do clima daqui 10, 15, 20 anos, para que seja desenvolvido o material para aquelas condições. Os outros programas têm uma preocupação importante, mas uma preocupação muito grande com a próxima safra, com alguma praga, alguma doença, um melhoramento da produtividade, alguma resistência. Mas, assim, uma preocupação maior com resistência a estresse hídrico, o mesmo aumento de temperatura. Mas, principalmente, estresse hídrico. O que você chama de estresse hídrico? Um período maior de estiagem, de redução de chuvas, porque essa região de expansão, a região oeste de São Paulo, a região do Cerrado, essa região centro-oeste, é uma região que tem... Com pouca chuva. Que tem uma quantidade menor. A densidade plurigométrica é menor. No período de março a setembro, que é o mesmo período em São Paulo, só que em São Paulo ainda chove um pouco. Mais setembro, é. Tem uma chuva de 50 milímetros por mês. Nessas outras regiões, não. Chove menos, então, precisa do que é chamado de irrigação de salvamento. É aplicada ali uma lâmina de 50 milímetros para que a cana sobreviva a esse período de estiagem. E depois, quando começarem as chuvas, aí ela acaba tendo o seu desenvolvimento muito bom, porque é uma região que tem uma incidência de radiação solar importante, temperaturas elevadas, está muito bom para a cana. Mas tem aquele período crítico, se ela não sobreviver, então ela pode não ter esse desenvolvimento seguinte. Então, o melhoramento que nós temos, tem colegas nossos nesse projeto trabalhando... Que foi isso só para saber, que foi isso que foi feito com a soja, que ela era mais resistente à falta de chuva, não era isso? Aquela soja que foi proposta errada. Ali era a duração do dia, né? Era a duração do dia, né? A questão do falta do período, duração do dia, duração da noite, né? Havia uma previsão que a soja nunca conseguiria chegar aos trópicos e hoje ela chega até o Equador, né? Hoje ela chega até o Equador, é verdade. Então, na pesquisa, o Brasil é um grande produtor, né? Agora, no caso da cana, a preocupação é essa, né? Quem tem feito, pelo que nós temos acompanhado, o IAC tem feito, o agronômico, no Instituto Agronômico, e também existe uma tendência, tem um problema também, né? As variedades que nós plantamos agora, algumas têm 30 anos, isso deixa de ser uma vulnerabilidade, porque ela fica sujeita a pragas e doenças, temos poucas variedades ocupando muito espaço, então existe uma tendência também de desenvolvimento de variedades mais específicas, né? Para energia ou para açúcar, né? Existe também uma, assim, para uma determinada região, não aquela variedade de planta generalista, Eu acho que você tocou num ponto importante, porque o que tem que ver é que a cana, ela dá tanto combustível como ela dá o chamado alimento, que é o açúcar, né? E os materiais também que são saídos, né? E depois você tem um outro subproduto ainda, que é a produção de energia elétrica, né? Mas nós vamos falar isso daqui a pouco, nós temos que encerrar o nosso Palavras Cruzadas, esse primeiro bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o avanço da cana no cerrado, né? E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Jurandir Zulo, né? E a Vivian Capacli, né? Ela usa Capacli, a Vivian Helena Capacli Correia, né? Isso. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Olá, voltamos consigo no bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o avanço da cana no cerrado. Eu recebo aqui nos estúdios da reatrizão da Unicamp o professor Jurandir Zulu Júnior, que é o atual coordenador do COSEN, que é o Centro de Núcleos da Unicamp e é pesquisador já desde a década de 80, do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. A segunda convidada é a Vivian Capacli, a Vivian Helena Capacli Correia, que é economista de formação e fez o doutorado aqui na Unicamp. Com o tema dela foi o desenvolvimento e a expansão recém da produção agropecuária no Centro-Oeste. Nós estamos falando aqui sobre esse avanço da cana que foi para Goiás, Mato Grosso e o impacto que ele está tendo econômico e socialmente, dentro desses três estados basicamente, que é Goiás, Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. E eu queria, você que teve no local, lógico, todo mundo do núcleo de pesquisa, que está no CEPAGRE, esse núcleo de pesquisa de vocês. É, a sede do projeto é o CEPAGRE, mas tem várias unidades da Unicamp. Mas tem pesquisadores de várias áreas, que eu acho que isso é importante depois se frisar como é que esse trabalho interdisciplinar. Mas eu queria aproveitar a Vivian aqui para perguntar para ela o seguinte, o que mudou na cidade se esta ida para lá? Porque nós temos que lembrar que essa migração é muito recente. Ela começa, ela entra efetivamente em ação a partir de 2005, que você começa a ter esses grandes investimentos gigantescos, inclusive a maior usina do mundo de moagem, eles querem, vai estar lá, uma associação entre Petrobras e... Ah, o Grupo São Martinho. O Grupo São Martinho, né? Isso. Qual que foi o impacto desta ida, dessas usinas gigantescas para Goiás principalmente? Então, no trabalho de campo que eu fiz em Goiás, no município de Quirinópolis, que ali o principal, está numa área importante de produção de cano de açúcar, que é onde está a usina Boa Vista do Grupo São Martinho, junto com a Petrobras, fizeram uma jointer. Então, conversando com produtores ali da região, as pessoas do governo, os prefeitos e secretários do meio ambiente, o que pudemos notar é que toda a cidade se voltou para essa monocultura canavieira. Então, até visitei um frigorífico que está paralisado na cidade, em razão da falta de animais para abate, porque tudo ali se transformou em plantel de cano de açúcar, em plantel de cano de açúcar. Então, existem produtores que saíram de São Paulo e foram para Quirinópolis para plantar cano de açúcar para ofertar para a usina. Então, vê-se que toda a estrutura da cidade, da região, está voltada para essa monocultura. Eu queria só acrescentar uma pergunta, porque tradicionalmente a usina trabalha de várias formas na compra. Você pode produzir, vender, mas uma prática muito comum é o arrendamento. Aonde que você pega aquele fazendeiro que produziu, sei o quê, e você dá uma férias eterna para o fazendeiro. Você arrenda os 500 alqueires dele, paga ali 70 toneladas, por alqueire isso vai dar uma renda anual para ele de uns 500 mil reais, mais ou menos. E ele não vai fazer nunca mais nada na vida. Qual o impacto disto na sociedade, de uma forma geral? Então, tem muitos pecuaristas ali que migraram a atividade para outras regiões. Então, deixaram de ser produtores, pecuaristas, para ser ou produtor de cano de açúcar ou arrendou a terra para as usinas. E aí você eliminou realmente essas produções da esfera ali. Por exemplo, tem essa questão do frigorífico que está paralisado, das atividades paralisadas. Justamente pela falta de animais ali na região. E outro caso que nós estudamos... Quer dizer, você teve uma destruição de um outro bem econômico. Isso. É uma substituição com uma destruição de um outro negócio. Sucateamento. Sucateamento total, porque você não vai conseguir mudar esse frigorífico para outro lugar. Isso. E aí, a partir do momento que o gado se desloca dali, ele vai ocupar outras áreas, regiões mais ao norte do país. Áreas do Pará, do norte do Mato Grosso. Então, acaba transformando aquelas regiões, essas novas áreas em pasto e nas regiões passadas e fica, portanto, a cultura da cana de açúcar. Júlio André, eu queria fazer uma pergunta junto com isso, porque eu sei que você diz tudo. Que é o seguinte, tem a questão do zornamento agrícola, que foi feito no primeiro governo Lula. É isso? No segundo. No segundo governo Lula. Quando teve o novo relatório do IPCC, surgiu um interesse muito grande de expansão da cana, o Brasil se transformar. Isso. A minha grande pergunta é o seguinte, se isso acontecer, existe uma regra que a usina não pode comprar terra ou não? Porque nessas expansões, quer dizer, chega uma hora que ela acaba se tornando proprietária de quase tudo, não é? Não, no zornamento isso não entra. No zornamento isso não entra. Existe um zornamento que é só o clima, então ele mapeia ou indica áreas com maior risco climático, menor risco climático para aquela cultura, no caso cana. Tem alguns que avançam, levam em consideração áreas de proteção ambiental, áreas com decrividade, tipos de solo, ambiente na verdade, então eles avançam um pouco, mas nunca entram na parte... Porque o que tem de curioso, quando a gente vê o material produzido por vocês e pela tese da Vivian, que é o seguinte, que é conhecido, o cerrado é bom por quê? Porque o cerrado é 100% mecanizado. Você mecaniza todo, é um tapete o cerrado. Você entra no Mato Grosso também. Diferentemente de São Paulo, que você estava citando Piracicaba e tal. Que é uma região... Que o corte era de... O corte ainda, acho que o coisa é 80% é mecanizado agora em São Paulo, né? Ainda sobrou um 20%. É, tem a parte manual. Que é a parte manual, que na verdade são acordos com o sindicato que está sendo feito. Mas a própria decrividade é dificulta. Ele vai... Exatamente. Então você vai acabar perdendo esse tipo de... Ou desenvolver engenharia que consiga. Mas até agora não conseguiu, né? A engenharia, a máquina não consegue, né? Com a cana, cresce. Assim, quer dizer, a máquina... Você tem uma perda, acho que de 10%, não é isso? É, o corte mecânico normalmente é menos eficiente do que o manual. Esse é também um desafio, porque aumentando o corte mecânico, a eficiência é menor. É. Porque o homem acaba cortando no local certo. Mas na verdade, você precisa ainda desse trabalho humano que é para cortar a soca da cana. Em locais. Não, não, mesmo depois da máquina você tem que cortar, não é isso? Se não for bem feito o corte, que aí é um trabalho de engenharia agrícola, né? É o trabalho de engenharia agrícola. É regular a máquina. Isso é um desafio importante da engenharia, né? Para não sobrar e nem também cortar demais, né? E nem cortar demais. Danificar o próximo. Porque a cana fica ali 5, 6 anos, né? O ideal, né? Não passar disso também, né? Embora alguns plantinhos passem, né? Passem. Mas esse é um... Eu estou fazendo essa pergunta associada ao seguinte. Porque o Cepagre, por exemplo, de alguns trabalhos que se desenvolveram, que é o negócio do estudo da sazonalidade e da questão da incidência pluviométrica de chuva, né? Tem um esquema que ninguém produz mais café no estado de São Paulo, se não consultar os dados do Cepagre, não é isso? Não existe nem, inclusive, financiamento. É, se ele quiser um financiamento, ele precisa. Para ter um financiamento, é aquele software que o Cepagre fez. Aqui eu posso plantar tal coisa. O risco é menor. Porque o risco é menor, então, quer dizer, o banco libera o preço para... Seja para a soja, seja para o café, seja para o milho, para qualquer coisa. Agora, você diz uma outra coisa aqui. Falta chuva no Serrano, né? E não tem uma análise, não foi feita uma análise de impacto ambiental para levar cana para lá? Então, ali, o risco é maior, né? Na prática, tem a chuva na época que precisa, só que o risco na estiagem é menor. Então, os zoneamentos, eles chegam até ali, as linhas de baixo risco, né? De menor risco, eles estão bem na margem, como ela colocou, né? A questão da margem está bem ali. Nos modelos que nós já estamos utilizando do novo relatório do IPCC, alguns modelos continuam indicando que aquela região, ela é uma região que tem o risco maior da necessidade de irrigação. Então, a temperatura é adequada, a quantidade de chuvas durante a estação chuvosa é adequada, só que tem esse período crítico, né? De março até outubro. E como é que é resolvido isso? Atualmente, é a irrigação de salvamento, que se diz, aplica ali 50 milímetros, para manter a cana, né? Ou... E como é que é essa irrigação de salvamento? Então, existe agora uma forma de irrigação que é enterrada, né? Não é mais as pessoas que vão por cima. É uma forma que faz um... Até para aumentar a eficiência, porque a irrigação, o grande problema da irrigação é a ineficiência. Então, tem alguns métodos que não são muito eficientes, que acabam desperdiçando muita água. Mas a água é um problema sério. Nos cenários de mudanças climáticas que têm sido feitas, divulgados agora, a competição por água tende a aumentar cada vez mais com aumento de temperatura. Isso é preocupante, porque a agricultura é o grande usuário, né? E se culturas que não precisam de irrigação começam a necessitar, ou começaram a necessitar, sem dúvida, é um desafio importante, especialmente para o melhoramento genético, para que desenvolva novas plantas, que tenham uma resistência maior à estiagem, a períodos secos maiores, a temperaturas elevadas, mas principalmente ao período mais longo e mais crítico de estiagem, que suporte esses veranicos durante a estação chuvosa, ou se ele ficar no campo, uma cultura perene ou semi-perene, como é o caso da cana, que fica no campo o ano todo. É, porque o café é uma cultura perene, fica ali 30 anos, então a estiagem até é boa para ela, né? Para a cultura do café. Agora, a cana, ela também precisa sobreviver àquele período, porque ela também tem um corte que é feito desde março, fevereiro até novembro. Até novembro, basicamente, né? Então você tem cana ali, você tem cana o tempo inteiro, na verdade, abastecendo a usina. Você vai ficar, na verdade, de novembro a março, né? Você fica sem corte. Nenhum é essa época, de novembro a março, que você fica sem corte. Aí tem atualmente algumas alternativas que estão sendo desenvolvidas de outras culturas que possam produzir etanol e que utilizem a usina nesse período, né? Então tem sorgo, tem outras culturas sendo testadas para que aproveite esse período ocioso de novembro até março, são quatro, cinco meses, né? Para que continue produzindo. Para que produza o etanol. O etanol e tem etanol o tempo todo. Tem essa oscilação, talvez reduza, né? Mas você consegue produzir do sorgo esse chamado etanol de primeira geração? Tem outras culturas sendo testadas. Eu já vi alguns trabalhos, né? Lógico que a cana é muito... Não, é porque você tem a grande discussão, inclusive tem grupos da Unicamp aqui, e tem o apoio da FAPESP e o etanol de segunda geração. Sim, sim, que agora... Que hoje no mundo já estão discutindo o etanol de terceira geração. É, e tem algumas usinas já anunciando que começaram a produzir de forma industrial. Acho que tem notícias recentes mostrando isso, né? Então a questão da água nos modelos que nós temos utilizado, e agora que são do novo IPCC... E qual é o impacto ambiental da cana com a questão da água no cerrado? Ah, sempre é uma competição, né? Você acaba tendo uma competição com a indústria e o cerrado, a região sul de Goiás lá tem uma indústria de grãos, que acaba fornecendo matéria-prima para a indústria de carnes, né? Especialmente aves. E a competição com as cidades também. Então a competição pela água que nós acreditávamos, né? Várias pessoas acreditavam que nós não teríamos no Brasil, que tem água em abundância. Mas não é assim? Não, não. A água é um bem limitado. Então certamente a irrigação é uma boa solução, mas... A irrigação, só por exemplo, quer dizer, nós temos essa coisa do aquífero Guarani, que pega toda essa parte e tal. E a água subterrânea, né? Isso é água subterrânea. Subterrânea. E não é controlado ou é a água subterrânea hoje? Se paga o uso da água subterrânea? Isso eu não... Não dá. Isso eu não tenho. Eu já vi alguns trabalhos, eu não tenho essa informação, eu já vi alguns trabalhos com relação à poluição. Há uma preocupação muito grande com a poluição. Em que sentido daí a poluição? A toda... Todos os materiais químicos, adubos, fertilizantes... Ah, sim, isso sim, sem dúvida. Para a infiltração, o nosso solo. Para a infiltração, ele acaba ficando... Exatamente. Inutilizado para consumo humano, né? Para consumo humano. Regiões que tem produção de suínos, principalmente, que tem dejetos que poluem muito, né? Tem regiões que tem... Então, isso vai acabar... Chega até o lençol freático, esses aquíferos, né? E caso eles sejam utilizados, eles precisam de um tratamento ou eles têm uma quantidade ali de poluentes importantes. Agora, isso vai... Você está falando sempre nos relatórios do IPCC, que é a questão do clima mundial, do encontro que acabou da Polônia, inclusive, agora. Então, gente, vamos associar isso tudo junto. Você tem o avanço desta monocultura, uma monocultura que está avançando, você tem a expulsão de culturas tradicionais, a expulsão da produção de gado, aí de grãos, inclusive, dos grãos comestíveis, né? Que a soja entra, mas a soja serve para os dois, né? Sim. E aí, mas você tirou o arroz, tira o feijão, o milho ainda continua por causa de porco. É, troca com a soja, né? O milho troca com a soja em períodos alternados. Mas qual que é o impacto na questão do ambiente? Qual que é o impacto de você levar a cama para a questão ambiental? Mas isso você vai responder no próximo bloco. Bem, estamos encerrando o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o avanço da Cano Serrada. Eu recebo aqui no estúdio da RTV o Jurandir Zulu Júnior, que é o coordenador do Centro de Núcleos da Unicamp e pesquisador do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas, Climáticas, Aplicadas à Agricultura. E a Vivian Helena Capacli Corrêa, que é professora de Economia e fez o doutorado aqui no Instituto de Economia que tem como tema o desenvolvimento e expansão receita na produção agropecuária do Centro-Oeste. Nós voltamos já já com o programa de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o avanço da Cana no Serrado. E eu recebo aqui no estúdio da RTV o professor Jurandir Zulu Júnior e a pesquisadora e professora Vivian Helena Capacli Corrêa. Bem, eu queria retomar a pergunta que eu deixei no último bloco. Qual que é o impacto ambiental deste avanço da Cana no Serrado e no Mato Grosso do Norte e no Mato Grosso do Sul? É, a monocultura sempre reduz a biodiversidade. Então localmente tem esse impacto. Nesse estando de irrigação vai ter uma competição ali por água que é importante, tanto com outras culturas e com a indústria e com a população, que são os importantes. De forma geral, do outro lado, o impacto macro, o uso do álcool é positivo porque ele é um combustível que polui menos do que os combustíveis fósseis. Então ele acaba tendo um impacto macro positivo, usando mais o etanol do que o combustível fóssil. Sem dúvida. O impacto local sempre acaba tendo esses efeitos. Se a colheita for mecanizada, o impacto é menor. Se for feita com queima, aí tem um impacto negativo. Aí tem um impacto negativo. O aumento de doenças, então sendo feito mecanizado e sem queima, o impacto é menor do que seria possível. O curioso notar é que você tem uma diferença entre o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula, quer dizer, com o descobrimento do pré-sal. Quer dizer, o álcool estava na agenda no primeiro governo. De repente o petróleo... O álcool estava na agenda, o Brasil seria o grande produtor de álcool para exportar, para abastecer, misturar em 10% toda a gasolina do mundo. Era essa ideia. De repente desapareceu da agenda. Então, mas quando tem... Por exemplo, essa semana teve o anúncio do possível aumento da gasolina, aí o álcool já começa, já retorna. Já começa a retornar. As pessoas já falam, poxa, por que a gente pode ter um combustível nosso? É comum nós ouvirmos e acompanharmos esse tipo de pronunciamento. Eu queria... Porque na verdade é um jogo de vai e vem. Vai e vem. E por isso que precisa de planejamento. Exatamente. De planejamento. Porque precisa ter um planejamento, senão fica muito sujeito a essas condições. Já é um produto agrícola que naturalmente, ele é sazonal, alguns anos a produção é maior, outros anos a produção é menor. Isso é típico da produção agrícola. Mas a vantagem é que ele é renovável. Essa é a diferença do petróleo, que não é renovável. Esgotou, esgotou. Então, um impacto positivo sempre do uso do álcool é que a poluição... E eu acho que o grande impacto é que a poluição é zero. É, poluição e... Ele pode ter até uma poluição no campo, mas a queima do álcool é total. E você recicla. Então, é um impacto positivo em relação ao uso do combustível fóssil. Exatamente. E também, não esquecendo, só não falamos, quer dizer, que tudo é usado da cana-de-açúcar, inclusive o bagaço que produz energia elétrica. Produz energia. Essas grandes usinas aqui no interior de São Paulo têm usinas que produzem energia elétrica para uma cidade de 80 mil habitantes. Sim. Mais ou menos isso. Que ela usa a própria energia para gerar toda a usina e vender para as cidades vizinhas a energia elétrica. Agora, eu queria pegar a Vivian aqui, por causa que ela foi entrevistar, entrevistou o prefeito de Quirinópolis. É muito curioso. Porque todo prefeito fica muito contente porque entra muito dinheiro para o município. No município, cede aonde está localizada a usina. Os outros municípios não têm a mesma felicidade que o prefeito de Quirinópolis teve. Como é que você vê isso nesse impacto na cidade de Quirinópolis, que você foi, da saída da mega usina para lá? Então, no município de Quirinópolis, no estado de Goiás, que hoje é o principal produtor de cana do centro-oeste, a paisagem é cana-de-açúcar. Então, é a monocultura de cana-de-açúcar que prevalece ali. Fechada. A cidade inteira é ferrada. É cana-de-açúcar, prestadores de serviço voltados para as usinas. Então, toda uma estrutura da cidade voltada para essa produção. E o governo de lá está muito satisfeito com a chegada da usina, que é essa joint vector da Boa Vista com a Petrobras. Ela vai ser mesmo a maior do mundo? Tem previsão para ser. A pretensão para ser. A pretensão para ser. A pretensão de 8 milhões de toneladas. Então, tem uma estrutura para isso. E é toda informatizada, né? É. É uma das mais modernas do mundo. Toda a colheita é mecanizada. Toda a colheita é mecanizada. Então, já se instalou ali com essa tecnologia avançada, com meios modernos de produção. E visto que o Brasil tem até os próximos 10, 20 anos um crescimento do consumo de etanol, então, a possibilidade de expandir nessas regiões é muito grande. Então, o governo do município está muito contente com a chegada dessa usina e com essa chegada desses serviços relacionados a essa produção. Com a arrecadação de impostos. Então, ele disse, puxa, foi uma solução para o quadro de pobreza que nós tínhamos aqui no município. Então, chegou a usina, métodos modernos de produção, a elevação da arrecadação de impostos, pude construir creches e hospitais para a cidade. Mas aí tem o lado também dos imigrantes que vão ali, né? Então, como resolver essa questão? Não, mas não temos esse problema porque eu já estou construindo hospitais, creches e casas para essa população. Então, assim, o que foi observado é uma visão muito de curto prazo. O que essas usinas estão trazendo, o que essa produção está trazendo ali no momento, de curto prazo. E aí a questão ambiental, a questão do desmatamento, a substituição de culturas, por exemplo, arroz e feijão, já não temos ali produção. Essa questão da pecuária bovina que está se deslocando para outras áreas, tem esses frigoríficos que estão desativados. Então, isso não é uma preocupação ali. Quando foi perguntado sobre o zoneamento econômico e ecológico, também o estado de Goiás não tem ainda um entendimento sobre isso. Estão iniciando agora os trabalhos sobre os zoneamentos. Que o zoneamento nada mais é que uma diretriz de onde ocupar. Então, é um indicativo para a ocupação das atividades. Identificando as áreas que são frágeis ambientalmente e as áreas que seriam propícias para receber as culturas. Então, não existe ainda essa preocupação de longo prazo, essa preocupação para as gerações futuras. É muito mesmo ali imediatamente. Aí é que entra o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vocês tentam, nesse grupo de pesquisa, dar uma visão interdisciplinar deste problema. Como é que está sendo esse trabalho? É porque as mudanças climáticas, um dos grandes desafios... Porque o eixo do trabalho é a mudança climática. Vamos deixar isso bem claro. O eixo do trabalho é a mudança climática. Nós estamos tratando da mudança, da saída da cana para o cerrado, mas tendo como sempre parâmetro a mudança climática. É porque tem dois grandes desafios nas mudanças climáticas. Um é estudar ou desenvolver alguma tecnologia, alguma política para uma outra geração, que nem está aqui, né? Talvez nem esteja aqui. Embora a tendência atual é que ela aconteça mais rápido. Então, talvez a geração esteja aqui, né? E outra é que os trabalhos são multi e interdisciplinares, o que não é comum na academia. Toda a nossa formação é disciplinar. É disciplinar. A universidade começou a interdisciplinar e se transformou em disciplinar muito rígida. A Unicamp tem essa experiência aqui com centros e núcleos desde de 77. E é um problema, é um desafio que a própria Unesco colocou. Desde 77 com o CLE. Ah, sim, com o CLE. Com o CLE. Então, ela colocou... A Unesco colocou em 2009 a interdisciplinaridade como um dos grandes desafios da universidade, né? Porque são os grandes problemas da sociedade. E as mudanças climáticas, elas são um desses problemas, né? Então, o nosso desafio, a nossa proposta foi trabalhar com a cana, que é uma cultura que serve para várias finalidades, é uma cultura importante no estado de São Paulo, no Brasil, né? Como nós vimos aqui no centro-oeste, no Cerrado. Ela tem... Ela pode ser utilizada tanto como adaptação ao aumento de temperatura, como mitigação das emissões de gases de efeito estufa e tem uma série de fatores. Então, eu ia perguntar, quer dizer, a cana tem algum efeito no aumento... para o aumento do efeito estufa ou não? Não, não. Ela acaba... Ao contrário. É. Ela acaba... Ela acaba roubando o CO2. É, roubando o CO2. Para o desenvolvimento das plantas. Perfeito. Então, ela é mitigação porque produz um combustível renovável ao invés de utilizar um combustível fóssil e adaptação se ela substitui culturas que têm uma dificuldade maior de desenvolvimento com temperaturas elevadas e estresses hídricos maiores. Mas ela tem todos esses fatores combinados. Então, tem a demografia, as questões populacionais, a questão de política científica e tecnológica, como desenvolver novas variedades, como será feito isso, como será o incentivo, os modelos climáticos, que é toda a parte de meteorologia, climatologia, a divulgação científica, que é importantíssima. No nosso meio científico, a questão das mudanças climáticas, ela tem um grupo que ainda não aceita, contesta, mas tem uma grande maioria... Eu acho que hoje pouca gente que acontece a questão da mudança climática. Mas a população, de forma geral, pelo que nós temos, o nosso grupo que trabalha nesse assunto, acaba constatando que as pessoas acham que as mudanças climáticas são problemas dos outros. Mas sempre assim, né? nunca são nossos, né? E os outros lá devem achar que são nossos e não deles, né? E mesmo os agricultores, né? Isso já foi constatado também. Na área de cana, eles não é uma preocupação. A minha pergunta é o objetivo. Esse pessoal que tem, que tem uma altíssima tecnologia, eles têm essa preocupação ambiental? Ambiental, talvez, mas a mudança climática... A mudança climática não é uma preocupação. A percepção sobre a mudança climática. ele tem com a questão do impacto total. Mas com a questão da mudança climática... é o que nós temos percebido. Na área de cana, não. Algumas culturas, grãos, nós temos percebido que tem. Café começou, mas pelas entrevistas, pelos trabalhos, não é uma preocupação... A preocupação é melhorar a próxima safra, desenvolver novas plantas. E também a mecanização está relacionada à exigência dos mercados internacionais. Então, com o crescimento dos Estados Unidos, dos Estados Unidos da Europa, por combustível renovável, e a exigência de certificação... Mas eles querem aquele selo, né? É, então... Eles querem o selo verde, o selo de... Isso, então a mecanização está mais voltada para esse lado, para as certificações, para as exigências dos mercados internacionais, do que relacionado às questões ambientais e efeitos para as mudanças climáticas, por exemplo. Então, tem toda uma série... Tem vários grupos, né? Felizmente, a Unicamp tem vários grupos que já trabalhavam com assuntos relacionados a mudanças climáticas. E o nosso objetivo foi exatamente juntar esses grupos, né? Alguns de fora também. Nós temos parceiros no INPE, nessa área de modelagem climática. Eu queria aproveitar, que nós estamos falando nesta área, e vocês trabalham nisso. O Estado de São Paulo foi o que mais aqueceu nesses últimos tempos, é isso? Então, de forma geral, é que nós não temos muitos dados no Brasil. Mas o aumento tem sido entre 1 e 2 graus em todos os dados que nós conseguimos, né? Nas séries não são muito longas. Nós temos uma série de... Mas, teoricamente, isso, qual é o impacto na mudança global? Tem algum impacto? Ou é uma coisa localizada pelo desmatamento? Não, a mudança é global, né? É a mudança global. O que nós temos, assim, observado em Congresso, é que, normalmente, esse aumento de 1 grau, 1,5 grau até 2, é comum. Então, quando alguém leva um dado daqui e apresenta, como já aconteceu, né? Nossos colegas já foram em eventos. Tem outros colegas de outros locais do mundo também com resultados muito semelhantes. Para o seu objeto, porque a gente fala muito em mudança climática, estamos falando, acabou de ter esse encontro na Polônia de novo, do IPCC e tal. Na verdade, o que se prevê para as próximas décadas no panorama global de mudança climática? É aumento de temperaturas, né? Então, o que está acontecendo nos relatórios do IPCC e outros... Ele continua, só comprovando, o aumento de temperatura. De temperatura. Isso é na ordem de quanto? Então, ele está em torno de 1,5 grau a 2, nesse século, embora isso já tenha... Esse século todo. Ou até um pouco mais. Nós já tivemos previsões de 5,8... Isso, nós já tivemos previsões que iam transformar áreas inabitáveis. Já ouvi até 11 graus. O que nós temos feito, no caso desse trabalho e de outros, nós não temos passado muito de 2050, nós temos trabalhado com esse horizonte, que é um horizonte factível de implementar essas políticas, a tecnologia de adaptação. Esse tipo de política, esse tipo de avanço, você consegue fazer essas previsões com modelos matemáticos? São modelos, são modelos. São modelos matemáticos que você vai jogando dentro de um computador e dentro desses modelos ele vai fazendo essas previsões. O Brasil está... A própria FAPESP está financiando um dos projetos do programa que ela tem, que inclui o nosso, tem mais outros 30 e poucos projetos, 33. Tem um dos projetos que é de desenvolver um modelo brasileiro. Inclusive, nós pretendemos utilizá-lo, a própria FAPESP... Agora, foi uma perda, inclusive, isso é a queda do satélite, que nós fomos lançar junto com a China e não deu certo. Que é um satélite para fazer a medição... Ele é de observação da terra. Observação da terra, mas seria especificamente uma coisa da Amazônia e de mudança climática. Mesmo para a agricultura ele é importante, é importantíssimo. Para nós é uma ferramenta importante. Foi uma pena ele ter... Até porque o INPE tem uma política muito interessante que acabou sendo copiada por outros países, que é distribuir sem custo. Então, esse é um pioneirismo. Como assim? As informações? As imagens são todas colocadas à disposição, mesmo a dos satélites que já não estão funcionando, estão à disposição. Porque os outros são todos pagos. Eles eram pagos e vários países começaram a copiar isso. A disponibilizar gratuitamente. Então, hoje em dia, o acesso a imagens que, alguns anos atrás, nós fazíamos um projeto para comprar uma imagem, hoje nós temos acervos à disposição. Alguns ainda não. Isso de que forma ele tem ajudado na melhora da agricultura? Porque, hoje em dia, quando nós estamos falando na agricultura, mudou totalmente daquela imagem que a gente tinha. A agricultura é totalmente informatizada, mecanizada e tal. O produtor rural, em qualquer lugar, tem acesso a esses dados. Ele sabe que vai plantar, o que não vai e tal. Como é que ele trabalha esses dados do Rio? Esses dados são muito importantes. Tem uma área que chama agricultura de precisão, que utiliza as imagens dos cibers, que é esse satélite que o Brasil desenvolve com a China, pode ser utilizado. Mapeamento, identificar a posição, a localização das culturas, acompanhamento de safras, o próprio monitoramento dos matamentos. Porque o Ministério tem um acompanhamento de cima, de produção de safra, mas funciona aquilo? Mais ou menos. É mais estatística. No Brasil é mais estatística, questionários, ele é mais feito com base em estatística. Tem algumas culturas que acabam fazendo, desenvolvendo, mas ainda é um grande desafio que nós temos no Brasil, aumentar o uso das imagens de satélites no monitoramento e acompanhamento da agricultura. E nesse projeto existe um grupo que está fazendo isso para a cana. Ah, como? Tem um grupo que está procurando... Para estudar por imagem a plantação de cana. Por imagem, mapear se ela está numa fase de... já foi colhida, ou se ainda está em ponto para ser colhido, se ainda está no campo. Procurando utilizar a imagem do satélite meteorológico que nós temos aqui na Unicamp desde 1995. Que é um satélite que tem uma alta frequência de envio de imagens. Ele adquire muitas imagens, embora... Esse satélite é de quem? Esse satélite é americano. Mas e se nós usamos as imagens de satélite direto? Nós temos antena aqui. Nós temos antena aqui e captamos essas imagens. Essas imagens são diárias, só para entender. São várias por dia. cada satélite voando envia duas imagens. Nós conseguimos captar duas imagens porque é o tempo que ele leva por dia. Nós já tivemos uma época cinco satélites dessa família funcionando. Então nós tínhamos dez imagens. É interessantíssimo, quando a gente fica discutindo assim, cada um vai em uma área. monitorar e monitorar, acompanhar onde está a cultura. Porque uma forma de acompanhar é com dados estatísticos, IBGE, que são importantíssimos. Mas é importante ter uma outra fonte, até para que uma comprove a outra. Porque a estatística, de repente, o entrevistador não chega até o local. Então tem uma série de desafios. É importante ter uma outra fonte e o satélite, nesse caso. Respondendo o que você perguntou, é importantíssimo. o CIBERS é um satélite importante porque tem uma resolução de média para alta, uma resolução espacial de dezenas de metros. Nós já temos agora satélites com centímetros. Então o que dá uma resolução melhor ainda. De resolução. Embora as imagens não sejam livres. Quanto melhor for a resolução, maior o preço. O CIBERS, o INPE, é muito interessante essa política que acabou facilitando o uso e acabou sendo copiado por outros países porque as imagens eram praticamente todas vendidas. Então hoje os grandes programas americanos, europeus e mundiais sempre prevêm a distribuição livre, gratuita dos dados. Alguns não, mas existe sempre a política de distribuir os dados e para a agricultura é importantíssimo. Então no Brasil é um desafio. Nós ainda não temos. A nossa estatística agrícola é muito baseada mesmo em questionários. Existe um desafio de pesquisa importante. E daí na verdade a importância desse grupo interdisciplinar. Que a Vivian os dados econômicos que traz o pessoal do NEPAM, do NEPO, dados de população. do IG, do Jornalismo Científico. Exatamente. Nós temos apoio, temos também do INPE, da própria Embrapa, nós temos colegas da Embrapa na região que a Vivian trabalhou que nos dão o suporte material. Se precisar. E a ideia é que isso não pare quando o projeto terminar. Como nós estamos terminando o programa, é o seguinte, até quando vai esse projeto de vocês? Até 30 de novembro de 2014. É um projeto de quatro anos, então nós temos mais um ano, é um ano exatamente de junção, fechamento dos dados. Fechamento dos dados. E outro fato importante é que nós temos vários bolsistas, estagiários, então tem a formação de pessoal também. Então isso já sai, tese, mestrado, doutorado. E essas pessoas ficando na universidade ou em outras, na Unicamp e em outras, acabam trabalhando nesse assunto que precisa de gente. Aliás, é um assunto que precisa cada vez mais de gente. Líderes, doutores. E precisa muito que conscientizar corações e mentes. Porque todo mundo sempre joga o problema para a futura geração. Não, isso aí eu vou morrer, então fica para a futura geração. E não se preocupa com o bem-estar de amanhã, só se preocupa com o seu bem-estar de hoje. Mas isso seria uma outra forma de repensar a vida também. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Jurandir Zulo Júnior, que é o coordenador da COSEN, que é o coordenador dos Centros e Núcleos da Unicamp, e também é pesquisador desde 87, do CEPAGRA aqui da Unicamp, que quase todo mundo conhece o estado de São Paulo, porque o CEPAG com as notícias do clima, todo mundo. conhece que é o Centro de Pesquisa Meteorológica e Climática Aplicada na Agricultura aqui da Unicamp, e a vivem, Helena Capacli Correia, que é professora na economia, de administração, e que fez essa tese aqui no Instituto de Economia, sobre o desenvolvimento e a expansão recente da produção agropecuária no Centro-Oeste brasileiro. E eu gostaria de agradecer imensamente vocês, porque a gente aprende sempre, principalmente, se aprende nessa coisa da interdisciplinaridade, que a Unicamp foi uma universidade pioneira nessa questão do conhecimento em várias áreas, juntar essa forma de todo mundo pensar junto o mesmo problema. E a preocupação com a sociedade. E a preocupação com a sociedade. Acho que essa é a grande preocupação que os núcleos e centros têm a universidade, o compromisso com a universidade pública também, responder para a sociedade as pesquisas que nós fazemos. E nada mais do que a questão climática que está aí, que é uma questão de todos nós, todos nós humanos, temos essa responsabilidade, porque o planeta é único. Nós somos inquilinos dele. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. e até o próximo Palavras Cruzada. e até o próximo Palavras Cruzada.